Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Correia, eu tenho 8 anos, moro em São Paulo e estou no terceiro ano. Eu gosto muito de cantar, de dançar, de brincar com as minhas amigas e eu faço parte da Cialondo Companhia de Teatro. E eu também estudo teatro, técnica vocal e expressão corporal na Casa Agnaldo Silva. E esse ano a gente apresentou o musical Alegria de Natal. É muito lindo. Um monte de beijo pra você. Espero que vocês gostem do meu vídeo.